Onde você tá, é o jeito que a gata pergunta Quando quer minha localização, posso encostar É as palavras que ela usa, pra botar na minha direção Velocidade, nós ando a pé Hoje tá tranquilo, de locomoção Por um dia eu só tive bike e ralé Hoje é marcha no mundo foguetão Me lembro bem do chinelo e lembro do busão Lembro delas desmerecem fazer tiração Só que hoje o jogo virou, elas me chamam de amor Só que pra papo de amor, nós corta a conexão Mandava várias mensagens, várias ligação Várias delas me respondiam a palavra não Mas hoje não tá de trator E elas querem sentir o gosto da nossa superação Elas liga, chama, diz que gosta e ama Faz mil e uma loucuras pra deitar na minha cama Elas liga, chama, diz que gosta e ama Não queria quando eu tinha na dor de seta na vara Por causa da grana Elas liga, chama, diz que gosta e ama Não queria quando eu tinha na dor de seta na vara Por causa da grana Seu som tá alto Então já pode abaixar os vidros Que nesse pedaço eu tomei de assalto Conheço de uns dias na palma da mão Parece visão demais pra um menino Todo espaço vazio hoje tá preenchido Quase o job sentando e o reiki de grafino Sofrimentos intensos segui vigiando Mesmo na miséria e meio aos perigos Só sei que no momento eu tô aprendendo com tudo que o tempo tem pra ensinar Dando mais incentivo à expressão dos becos Pra aquele que me guarda entender o meu cantar Só sei que no momento eu tô aprendendo com tudo que o tempo tem pra ensinar Dando mais incentivo à expressão dos becos Pra aquele que me guarda entender o meu cantar Coração e meu dinheiro tá o meu tesouro Porto apenas uma pequena fortuna em ouro Conforto no banco de couro da minha vela Acelera a nave, tô pronto pra decolar Meu estilo é louco e só os loucos compreendem Vagabundo tenta entender, mas não entende E nós tem o poder e a humildade Se for pra escolher, eu escolho a simplicidade Altos e baixos é normal, inevitável Mas a inteligência é um recurso inesgotável No alto desfrute, mas no baixo não se queixe Só caçando os lobos e multiplicando os peixes Muita humildade, dinheiro depois Mas tem que ser forte pra equilibrar os dois Muita correria, foco na missão E a sabedoria pra manter nosso padrão Muita humildade, dinheiro depois E a sabedoria pra equilibrar os dois Muita correria, foco na missão E a sabedoria pra manter nosso padrão Elas ligam a chamar Diz que gosta e ama Não queria quando eu tinha na dor Hoje senta na vara por causa da grana Eu já passei vontade, já passei sufoco Mas nada nessa vida pode me abalar Se hoje os paparazzi nós tá de olho É motivo pros bico tudo comentar Inveja de comédia, o bole tá com fogo Ninguém paga minhas contas, então deixa falar Gatona no carona do banco da Volvo Relembrando o quanto foi difícil chegar Esquece o passado triste, hoje o maloqueiro chique Nave no transporte, 10k no meu outfit Lembra de nós, que cê negava a voz como se não existia Não chora boy, que eu tô de motor veloz Esquece o passado triste, hoje o maloqueiro chique Nave no transporte, 10k no meu outfit Lembra de nós, que cê negava a voz como se não existia Não chora boy, que eu tô de motor veloz Minha vida é tipo um filme Elas ligam a chamar Diz que gosta e ama Não queria quando eu tinha na dor Hoje senta na vara por causa da grana Elas ligam a chamar Diz que gosta e ama Não queria quando eu tinha na dor Hoje senta na vara por causa da grana Diz que gosta e ama Não queria quando eu tinha na dor de seta na vara por causa da grana Ela vinha a chamar, diz que gostinha Não queria quando eu tinha na dor de seta na vara por causa da grana Se o som tá alto, então já pode abaixar os vidros E nesse pedaço eu tomei de assalto Conheço de um dia as palmas da mão Parece visão demais pra um menino Todo espaço vazio hoje tá preenchido Quase o job de estar e o reiki de grau